Mais uma dica da Ortodontic Santos pra vocês e hoje falando da importância de utilizar um aparelho ortodôntico. Então hoje, com a doutora Andrea, querida doutora Andrea, tudo bem? Vamos falar da importância de usar um aparelho e da variedade. Antigamente a gente tinha poucas, né? Tinha gente que usava até aquele externo. Hoje em dia tá tudo mais com tecnologia e variedade maior. Existe aí no externo, mas são pouquíssimos casos onde vai ser necessário. Hoje em dia as pessoas pensam mais na estética, né? Querem colocar os aparelhos cada vez que apareçam menos na boca. Bom, vamos falar do convencional também, que é o que todo mundo já usou quase. Esse é o mais tradicional e é o mais usado, usado pela maior parte dos jovens. Tem a questão das borrachinhas, onde você pode trocar a cor da borrachinha. Eles até brincam com isso, né? O tratamento não é brincadeira, é um tratamento sério. E aí nós temos esse aqui de porcelana. Esse aqui, ele é também mais sutil, né? Bem estético. A porcelana, os brackets, que são esses quadradinhos metálicos, são feitos em porcelana. Então ele fica totalmente estético, num sorriso quase não se nota que a pessoa tá usando o aparelho. Esses aqui são os móveis. É muito raro ter pessoas que precisam só por móvel, né? Sempre usa o convencional primeiro e depois o móvel? Conta um pouquinho. Esse aqui é uma contenção. Na verdade é um aparelho que se usa depois de colocado o aparelho fixo. E esse de borboletinha, coloridinho? Ah, esse é muito fofo, né? Então, esses aparelhos podem ser feitos com vários adesivos e cores, glitter. As crianças adoram. São usados muito em crianças. Agora esse daqui eu já usei também. Como que é o nome? Esse é o Hirax. É um expansor muito tradicional para as pessoas que tem pouco espaço na maxila. Então tem que expandir, tem que abrir espaço para depois os dentes chegarem. Pois entra o convencional. Normalmente entra com o fixo depois. Gente, venham conhecer a Ortodontic Santos, a sua família e você estará com certeza em boas mãos.